Olá queridos irmãos e irmãs. Que a paz esteja com todos vocês. Amém. Bem-vindo ao nosso canal. Grupo Orações dos Salmos, neste vídeo, convidamos vocês a se juntar a nós na busca pela paz através das orações dos salmos, narrados em vídeos. Os salmos são uma coleção poderosa de textos que assim, ofizemos reproduzidos em vídeos sagrados, que trouxeram consolo e conforto a inúmeras pessoas ao longo desse trabalho. Num mundo cada vez mais caótico, onde o estresse, aflições, e a ansiedade parecem dominar, e até deixarmos-nos desconfortavelmente. Pessoal, não se deixem cair. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos, narrações em vídeos, dos capítulos 1, ao 150. E, digam assim, em voz alta, aflições. Nunca a mais. E que Deus o abençoe a todos, para todos sempre. Amém. Eu sou, o professor Fábio, junto com o irmão Gilmar, e o professor Beto, criamos o grupo Orações dos Salmos, e estamos fazendo as leituras das orações dos salmos, dos capítulos 1, ao 150, narrados em vídeos, para facilitar seus estudos, e para que vocês também saibam os significados de cada orações, e também, saibam as interpretações, e assim, seus estudos ficam muito mais completos, e com fácil entendimentos. Irmãos, não se deixes levar em momentos de aflições. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos, venham ouvir as palavras de Deus, leituras narradas em vídeos. E juntos, iremos abrir todos os seus caminhos, e quebrar todas as barreiras que impedir vocês de crescer profissionalmente, pessoalmente, e espiritualmente. E hoje, com Deus, seremos todos mais fortes, em nome de Jesus, amém. E hoje, o faremos as narrações das orações dos salmos 36, capítulos 36, para um novo dia, um novo amanhecer, em todos os nossos segmentos das nossas vidas, que assim sejas. E o que significa o salmo 36? Vejamos. O salmo 36, entretanto, não fala apenas da presença do mal na vida das pessoas de uma forma geral. O salmoista fala de pessoas malvadas lhe perseguindo e por isso pede a Deus, não deixes que os orgulhosos e os maus me pisem e me obriguem a fugir. Lá estão eles, caídos, foram derrubados e não podem se levantar. E agora, peço para que todos vocês, fechem seus olhos, e ouçam as palavras de Deus, entrar em ação sobre nossas vidas, com Salmos 36. Ouvir. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano, deixou de entender e de fazer o bem. Projeta a malícia na sua cama, põe-se no caminho que não é bom, não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Por que em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos índios. Ali caem os que praticam a iniquidade, cairão, e não se poderão levantar. E assim, fechamos as narrações em vídeos, das orações dos Salmos 36, estudos e comentários bíblicos. Pessoal, peço a todos vocês, que se inscrevam no canal no Youtube, e ativem o sininho das notificações, assim, vocês serão avisados, todas as vezes que fizermos uma postagens, amém. Contamos com suas inscrições, em prol desse trabalho maravilhoso. Deixem seus comentários. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.